Zeus havia usurpado o título de Deus Supremo do Universo que pertencia a seu pai, o Titã Cronos, e libertado seus irmãos de dentro da barriga do Titã. Essa traição deu origem à Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. De um lado estava Cronos e seus aliados Titãs, do outro lado estava Zeus e seus irmãos. Os deuses liderados por Zeus tinham o Monte Olimpo como seu quartel-general, e por isso ficariam conhecidos como os deuses do Olimpo, enquanto Cronos e os Titãs se abrigavam no Monte Otris. O exército de Cronos tinha como general o poderoso Titã Atlas, que liderava os ataques aos deuses olímpicos. Zeus, sabendo do poderio do exército de Titãs, busca reforço no Tártaro, de onde ele liberta os poderosos Cyclops. Estes, por gratidão, forjaram armas formidáveis para os deuses. Zeus recebeu seus trovões e relâmpagos. Poseidon recebeu um tridente capaz de provocar terríveis tempestades e terremotos. E Hades recebeu o elmo do terror, que lhe dava o poder da invisibilidade. Os dois exércitos estavam em rota de colisão. Quando estes se encontraram, o barulho foi tanto que fez tremer o universo. Terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis tomaram conta da terra. Durante a batalha, Zeus atirava seus poderosos raios, enquanto os Titãs arremessavam montanhas inteiras contra os deuses. A batalha entre deuses e Titãs já durava quase 10 anos de intensos combates corpo a corpo. E a balança parecia pender para o lado dos Titãs. Zeus então decide libertar do Tártaro os temíveis Hecatônqueros, que eram gigantes de 100 braços e 50 cabeças. As horrendas criaturas tiveram um impacto decisivo na virada da guerra. O exército de Titãs entrou em pânico e desmoralizado fugiu. A derrota dos Titãs era inevitável. E Zeus, com seu mais poderoso raio, colocou o Titã Cronos de joelhos. O deus condena o Titã Cronos e seus aliados à prisão eterna no Tártaro. E designa que os Hecatônqueros façam a guarda dos poderosos portões. Mas Zeus guarda um castigo especial para o Titã Atlas, que havia liderado as tropas titânicas. Ele foi condenado a sustentar o peso da abóboda celeste em suas costas, por toda a eternidade. Zeus finalmente se consolidou como Deus dos Deuses. Contudo, Gaia, a mãe dos temíveis Titãs, se enfurece com a prisão de seus filhos e prepara uma vingança para Zeus. E a mãe dos temíveis Titãs, se enfurece com a prisão de seus filhos e prepara uma vingança para Zeus.